Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado, começando mais um vídeo no canal, rapaziada. Hoje é o seguinte, meu parceiro. Ó, estamos aqui em uma loja Calti hoje, ó. Ó, viemos de evoque todo mundo, tá eu, Léo, Thiago, Gui, Geral. E uma coisa que eu reparei, ó. Os moleques deixaram os celulares aqui dentro do carro, tá ligado? E ó, eu me deparei com o celular do Thiago moscando e o celular do Léo também, tá ligado? E o que eu vou fazer então, rapaziada? Eu não sei a senha do Thiago, mas eu sei a senha do Léo, mano. Eu consigo mexer em tudo no celular dele, mano. Todos os aplicativos que tem senha pra desbloquear qualquer coisa, eu tenho. Até a senha do cartão do Léo eu tenho. Então, hoje eu vou comprar um café da tarde pra todo mundo que depois aqui da loja vai todo mundo pro Aras andar de cavalo. E eu vou comprar um café da tarde pra geral no cartão do Léo, mano. Ele vai matar eu. Então eu vou pegar a evoque dele emprestado, ó, a chave tá até aqui. Se liga. Vamos entrar lá dentro? Eu vou mostrar pra vocês, mano. Tá geral escolhendo roupa de cowboy, porque já já a fazenda tá aí, cês tá ligado? E tem que tá todo mundo no traje, ó. Eu já escolhi meu kitzão, cês viram? Eu mostrei pra vocês eu comprando roupas. Depois até comprei mais roupas, inclusive essa daqui de rodeio. E ó, tá geral aqui escolhendo roupa. Esqueça tudo, ó. Vou fazer o seguinte. Vou dar um presente pra vocês. Já que não vai no Aras, vai andar de cavalo. Eu vou comprar café da tarde pra todo mundo aqui. Boa! Pra todo mundo. Pode ser nada simples e muito gostoso? Muito gostoso e nada simples. Mano, escolha uma coisa que você quer da padaria. Coxinha de carne. Coxinha de carne. De costela. Muito gostoso. Você quer o quê? Mano, eu quero uns salgados. Mano, melhor ainda. Não, não. Pode ser um risoles, mas uns pão com mortandela e queijo. Nossa, vou mandar fazer. Já deixa pronto, feito. Pode ser. Top. E vocês? Você pode fazer lá também. Você comprou uns pão com uma. Ô, já comprou um ponto pra gerar, ó, meu irmão? Oxi. Vai estar com um pataco. Não, tá achando que eu tô liso, parceiro? Oxi, vambora. O pai não tá liso, não. O que você quer? Escolhe qualquer coisa da padaria. Você quer que você tenha dinheiro e gasta todinho ele, tá bom? Gasta tudo ele. Tudo, tudo. Nossa. O que eu quero da padaria? Qualquer coisa. Cafézinho preto. Café preto. Vou trazer pra você. Teco. Não, me surpreenda. Te surpreenda? Deixa comigo. Calça tem 178. Deixa eu cumprir. Já volto. Vou na padaria ali, já já troca as coisas. Mano, vamos comprar um café da manhã reforçado pra geral. Eu vou derrubar a padaria, eu vou comprar tudo e vou pagar com o cartão do Léo, mano. Então, ó, bora pegar a evoke dele. Gente, pra quem não sabe, eu tô sem meu Camaro. Porque eu mandei fazer um teto estrelado, coisa mais linda do mundo, meu irmão. Vai ficar incrível. Meu sonho é fazer isso, mano, num carro. E eu fiquei esperando esse momento de eu ter um carro legal, um carro de luxo, tá ligado? Pra poder fazer, mano. Porque não é qualquer carro que fica legal, tá ligado? Se for num carro muito simples, eu acho que estraga, tá ligado? Eu acho que acaba ficando baiano, que a galera fala. Então, eu acho que tinha que ser um carro esportivo, um carro bonitão, pra ficar legal o teto estrelado. Mano, tem carro que, tipo assim, é alto luxo, que o bagulho já vem, original de fábrica, o teto, sei lá, tipo, uns rois-rois, tem uns que vem. Tem uma Mercedes que já vem também, mano. O Caio tem uma que, tipo assim, mano, é muito bonito também. Não sei se ele colocou, se veio, mas o carro cheio de LED é tudo bagulho louco. Então, mano, eu sempre sonhei em colocar essa parada, por isso que eu tô sem meu carro, porque tá colocando lá já faz uns dois dias. Mano, demora pra fazer, tá ligado? É pontinho por pontinho, mas vai ficar muito massa, tá ligado? Então, sem mais enrolação, partiu, meu parceiro. Vamos derrubar a padaria hoje. Mano, o celular dos mecs tá aqui. O Thiago Adelay perdeu o celular em tudo quanto é lugar, né? E o Léo nem liga pro celular dele, então, vambora. E aqui da hora, rapaziada, acabei de sair ali da loja de roupas, das roupas caudas, e a padaria já é aqui do ladinho, tá ligado? Na real, dava até pra eu vir de a pé, mas eu já vim com o carro que eu quero comprar muita coisa. Já que não é eu que vou pagar, então vamos comprar tudo que tiver vontade de comer, tá ligado? Ó, deixa eu fazer o retorno que eu errei. Vambora. Ó, então chegamos aqui na padaria. E ó, rapaziada, eu vou comprar muita coisa no cartão do Léo. Se liga só, o que que já tem aqui? Olá, tudo bom? Eu vou querer um risoles. Vou querer... Vou levar. Vou levar tudo. Ó, mano, esses risoles dessa padaria é muito deles, tem muita coisa, muito salgado, mas eu tô fazendo igual o Léo falou, mano. Vou pegar pão com mortadela já pronto, pra gerar que gerar pão, tá ligado? E aí eu não preciso pegar, tipo, vários salgados, que eu não sei qual é o sabor que cada um gosta. Pode ser um risoles, eu vou querer pão com mortadela e queijo. Tá, aí eu vou pedir o pão com mortadela e queijo. Tem que pedir... Lá, daí. Ah, você pede? Me vê uns 10. 10 pão na chapa? 10 pão na chapa, com mortadela e queijo. Tradicional, né? Tradicional. Com queijo, mortadela e queijo. Fechou? Obrigado, top. E como que eu faço pra pegar café também, pra levar? Tem pão? Tem café pra você. Dá pra fazer? Dá pra levar? Adoçado já? Adoçado, por favor. Tem um pouco mais cheio. Pode ser mais cheio, ó. Ó, já fiz os pedidos do pão, rapaziada. E agora, mano, vamos levar a coca pra geral também. Esqueça tudo, mano. Os moleques tá tudo fit, então vai ter que ser zero, tá ligado? Ó, mano, coquinha boa. Será que duas? Uma dá ou duas? E ó, já que é no cartão do Léo, mano, eu vou levar uns três todinhos também, pra quem quiser tomar. Vou levar um monte de bagulho. Ó, agora essa sessão não pode faltar, que é a sessão dos doces, tá ligado, mano? Muito bom. Eu vou querer um quilo disso daí. Um quilo é muito? Quase até um quilo. Isso dá bastante. Ou meio quilo, não sei, mano. Não sei o que que eu levo de doce pra galera, mas tem que ter um docinho, tá ligado? Ó, rapaziada, já passamos tudo aqui, então. Ó, deu R$138,43. Eu achei que ia dar mais, pelo tanto que eu peguei de coisa. E agora, meu parceiro, é hora de eu pegar o celular do Léo e eu vou pagá-lo. É só dar dois cliques. Aparece aqui o cartão dele, tá ligado? Não vai liberar a caminha facial, óbvio, mas eu coloco o código e é isso. Ó, pagamento realizado. Top, é isso, mano. Agora, vamos levar café da tarde pra geral, lá no Aras. E vamos ver, mano. Qual que vai ser essa do Léo? Quando eu contar pra ele que eu passei tudo no cartão do vídeo. Ó, rapaziada, olha o tanto de coisa que deu. Mano, você tá doido ali? Eu não consigo nem levar direito. Vou colocar as coisas tudo aqui atrás mesmo. Mano, tem muito, mas muito, pão com mortadela e queijo. O engraçado é que eles colocaram cada pão em uma embalagem de isopor dessa, que ocupa muito espaço. Então, olha isso, tem sacola pra caramba aqui e tá caindo tudo, meu parceiro. Tá caindo tudo. Vamos, eles vão apertar daí, Zé. Vai, vai ter que ir, senão não vai pôr pra essa mala. Chama. E agora, nossa, isso aqui é um perigo aqui dentro. Um potinho de café num pano tão branquinho. Ó, vou ajeitar aqui. Vou colocar aqui dentro, só não pode cair, pelo amor de Deus. Já era, né? Essa vai ser minha maior vigária. Bora, Zé, vamos embora. Ó, todo mundo já comprou sua roupinha de agro. Pensa tudo, papai. Tá sentindo o cheirinho de pãozinho? Nossa, tá muito gostoso. Coisa boa. Tá sentindo? Nossa, o Rialzinho tá com fome. Tá com fome? Tá sentindo o cheirinho de pãozinho? Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Nossa, viado. Coisa boa, né? Você não viu meu chapéu, pai? Deixa eu ver. Meu chapéu é o menor de todos, viado. Você lançou o bravo. Nossa, Zé, chapéu de mágico. Como é que tá com nós? Ah, tá, nós tudo. Então, eu vou ter que ir prosseguindo o porta-mala. Rapaz. Ó, vou guardar tudo no porta-mala, porque tem coisa, hein, irmão? Ih, você comprou um porta-mala. Gente, pôr tudo no porta-mala. Mano, tem muito pão. Muita coisa. Deixa essa cola também. Chegamos aqui no Aras. Ó, trouxe todas as coisas. Renanzinho veio também. Os moleque estão lá em cima já, vendo o cavalo do Léo. Enquanto eles estão lá vendo o cavalo, eu vou fazer uma mesa lá, preparar um banquete com esses lanches. E, mano, vamos surpreender todo mundo com esse café da tarde super gostoso, que eu tenho certeza que tá todo mundo com fome. Ó os cavalinhos, mano. Que coisa mais linda do mundo. Ó, tudo na baia aqui. Então, ó, bem aqui nessa mesa eu vou preparar o cafezão. Vamos abrir pacote por pacote e deixar essa mesa, mano, super bonita. Ó, a galera já tá chegando aqui então. Seguinte, meus amigos, eu preparei uma coisa muito legal pra vocês, ó. Vem aqui. Mais um cavalo, pronto. Mais um cavalo. Não, dessa vez aqui, ó. É apenas um banquete para os meus amigos bocós. Mentira. Mano, tem uns que tem doce, tem uns que tem hambúrguer. Mano, é cocô de cavalo, viu? Mano, é muito bom. É trufa, não é? É. Muita coisa. Deixa eu ver. Muita coisa. Vai abrindo aí, ó. Pão. A maioria, ó, é pão com mortadela e queijo. Ia ser atrolagem, hein? Vixe. A maioria é pão com mortadela e queijo. Tem umas carolina. Tem uns chocolate. Nossa, eu adoro carolina. É eu mesmo. Eu também adoro carolina. É minha irmã, não gosta. É eu mesmo. É a carolina. É a Daniela Carolina. Daniela Carolina. Cadê o leite? Ah, tu quer leite? Mas tu quer morno ou quente? Com nato ou sem nada? Não é pegar tudo fresco. Tudo fresco, Delis. Nossa, Alenca, guarda-ceda, toma água da bica fresquinha. Tá ligado. Obrigado, Júlio, Bruno. Delis, né? Obrigado, pai. De verdade, irmão. Fica bom, hein? Pô, e o melhor de tudo. Eu vou falar pra vocês, mas vocês não falarem pra ninguém. Eu paguei tudo com o cartão do Léo, sem eles caberem. Ah, é por favor. Por isso que tem um banquete aqui, meu parceiro. Ah, você achou que você não ia dar pros seus amigos? Não. Eu nem sabia quem coisa vai comer. Eu daria, mas... Ah, esse é o Rizzolis. O cartão do Léo é mais legal. O Rizzolis. Vamos ganhar. Eu tô com medo, sabe por quê? A última vez que eu comi Rizzolis, eu fiquei um dia no vaso. Meu Deus, essa aí é de procedência, meu parceiro. Eu confia. Procedência duvidosa. Procedência duvidosa. Deixa o pão de pão. Você coloca aqui. É pra todo mundo. Já vem o pão pronto. Cadê o kit. O pão pronto. Ó, aqui tem um cafezinho quentinho do dia. Tem nesses outros... É, esse aí tá quentinho. Pode abrir e tomar. Coisa boa. Esse aqui? Ah, esse aqui acho que é do... É do Agil. Deve ser água, pá. O chimarrão. Tá ligado? Ó, então eu já vou pegar um pãozinho aqui também. Mano, pãozinho pronto. De mortadeira e quente. Galera, você tá aí na casa aí? Acende a luz pra ver o vídeo. Acende a luz aí. Porque aqui tá escuro. Essa parte... Tá de dia ainda, mas essa parte aqui tá escuro, meu parceiro. Ó, o pãozinho já veio pronto. Eu pedi 10 misto quente. A mulher até falou, mano, 10 misto quente, tipo 10 pão. Mano, 10 pãozinhos já pronto. Com mortadeira e queijo. Gostoso, né? Mano, a pior hora do negócio da fazenda não é sério. O Renata tá achando a fazenda. Vai ser tipo isso, né? Você sabe isso aqui, ó. Todo dia. Mas tipo o que ele fazia lá? Costela de chão. Nossa, meu sonho. Não, é aquela costela que... Que dura 12 horas. Você acorda às 6 horas da manhã. De noite pra comer no outro dia. É, assim que é bom. Isso é bom, mano. Olha aí os outros otários. Tá lá, tá andando. Tá mesmo, deixa vocês lá, né? Vamos comer aqui. Nossa, a moça recheou. Olha isso aqui. A moça recheou mesmo, mano. Tá lá, hein? Olha lá, Léo. Cafézinho de verdade. O que vai acontecer o segredo, tá? Não fala nada. Pô, vocês estão perdendo um negócio mais legal aqui. Ai, calma. Olha a moça. Chama. Que isso? O que? Tá assim? Que isso? O que? Venha, 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 venha. Calma, venha da tarde. Calma, que... Calma, musquinha. Caralho, viado, vocês... Mano, olha aí. Olha isso, olha isso. Coisa boa. Coisa boa. Venha, venha. Vou, 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 vou mostrar o seu cavalo novo. Segredo. Nossa, o cavalo do Léo, não. Não vou mostrar. A regra do Léo. Muito bom, né? Muito bom, né? Eu tô louco que pra terminar esse pãozinho, pode comer esses doces. Parece que esse doce tá mais gostoso que tudo. Tá bom, hein? Tá gostoso, né? Oi? O que? Como assim? Tá sendo só assim. Mano, que pãozinho que dá pra fazer? Ele vinha pra você. Vamos ver. Paguei o cartão do Léo. Sério? Mano, não fala nada, Pedro. Só ele que não sabe, ó. Só comer, é vontade. Eu não sei. O que você pegou aí? Mano, o que você pegou? Mano, o que você pegou? Tá tudo pronto com muita deliqueza. Não dá nem pra ver. O que? Juro por Deus. Só pegar, meu parceiro. Não é bagunça não, aqui tem diretoria. Ah não, mas você já morreiro, né? Não, eu que já morreiro na metade. Eu tô gostando, velho. Não gosta mais? E ó, quem veio agora comer? Proxa! Vai contar pra todo mundo! Ó, Zé! Ó, Zé! Aí você me ferra. Eu nunca tinha comido isso aqui, ó. Aproveita eu sei que pagou. Caralho, você é filantra, né? Você vai começar a bagunça. Você vai contar, na moral? Diado, ele pegou seu cartão. Ele pegou seu cartão, ficou cunhinho. Na hora que você tava dando roupa pra ele de presente, mano. Tô cunhado. Mentira. É mentira, é mentira. Tá louco, olha os caras. Nossa, ele é X9, hein? Ele falou que é verdade. Bando de X9. Ele contou pra nós não contar, Léo. Só que nós é seu amigo, né? Você é mais seu amigo. Você acha que o coronel deve estar no réu com a gente? Nossa, entendi. Entendi, vocês é filantra. Você aí pegou a notificação? É que foi sem querer. Come esse aqui, ó. Eu guardei pra você, ó. Mano, que delícia, mano. De graça é mais gostoso. Léo, come esse aqui. É merda de hamster. Não, meu. Experimenta esse. Léo, por que você falou que comprou os bagulhos todos no... Pra nós, é. Eu não falei que eu paguei, eu falei que eu comprei. Você não sabe interpretar? Já, mas é pão, hein? Isso aqui é molinho, né? Mãe, para aí. Pode comer. Não, ó, come. Mano, tem pãozinho aqui, ó. Esse é pão com mortadela e queijo. Já pronto, de jeito que você gosta. Mano, não comprei, mas ele tem. Você só tá salvando a gente por tudo que ele fez no desafio do cartão. Isso. Falou tudo. Viu? Ele falou tudo. Isso é pra você aprender. Esse desafio do cartão. Eu vou fazer o pior do seu cartão. Você acha que eu esqueci que eu tinha um desafio do cartão e eu que paguei tudo? Aquele monte de espirra lá que eu nem comi praticamente? Mas você entrou no meio do desafio do cartão. Pai. Você colocou o cartão? Viado. Mas eu te trolei, peguei seu cartão e paguei. Viado. E aí? Eu comprei um pãozinho também, né? Um pãozinho também pra nós? Deu uma volta. Ô, Zé, me perdoa, Zé. Por favor. Só um pãozinho. Aí como tá gostoso. Não tá gostosinho? Só um pãozinho. Olha que delícia. Eu imagino que isso aqui, cada pão custou... Oito reais. Não, mais. Doze reais. Cada mosca custou cinco reais. Deu 180 reais. O quê? Pega! Não, deu 138, menino. Caralho. 138. Blase e pára. Aí, Zé, blase e pára. Ele não vai nem fazer cosquinha, não sei, Zé. Viado, não gostei. Ô, Léo. Comprimenta, Léo. Claro, viu? Comprima. Faz assim, é igual no Dora Mano. Que agora eu sou Dora Mano. Agora é assim? É legal. Ah, pra você. Ah, ele é bem bovinho. Mas eu vou. Ô, Léo! Ô, Zé! Olha que delícia. Eu vou colocar uma coca pra você. Deixa que eu ponha. Cadê? Aqui, ó. Pousa as flores. Mergulhar o pão na coca. É bem romântico. Ó, segura. Deixa comigo. Obrigado que é nóis, né? Ó, tá ligado que é nóis. É nóis que tá. Aí, coisa boa. Café da tarde. Todo mundo saiu feliz. Olha o pão na coca, vai nos ver? É. Uuuuuh. Lepo. Credo. Mas é isso, rapaziada. Vamos terminar de comer aqui. Coisa boa. Pagou tudo pra nóis. É nóis. Por isso que eu te amo. Tamo junto. Não dá pra... Tem que ser gordo. Mota o gatinho susto, Tadinho. Senhor, meu Deus do céu. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou dessa atrelagem, deixa muito seu like. Se inscreva no canal pra você não perder nada. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui. Não sei onde tem outro cartão. Onde? Ah, mas você vai me caguetar de novo? Eu não te coloquei. Ah, não. Não, não. Não, não fui o Gui. Eu te apoiei. Eu te apoiei. Não demorou então. Me fala onde tá o outro e tá tudo em paz. Que top, mano. Gostou? Valeu. Que vale a intenção. Que vale a intenção. Olha, eu com os olhos deles, velho. Tô feliz. Tamo junto. Seus bandos de cagueto do caralho. É nóis. Valeu. Falou. Mas não gosto de mentira. Vocês não gostam de mentira? Tá certo. Gosto de pão. Fui.